O Chevrolet Tracker, nesta versão Premier aqui que vocês estão vendo, ela usa um motor 1.2 turbo de 3 cilindros, turbo flex, são até 133 cavalos de potência quando abastecido com etanol, cerca de 21.4 kg de torque máximo, é uma transmissão automática de 6 velocidades, a mesma transmissão do câmbio 1.0, com o zero assim aí em mais ou menos 9 segundos, 9.5 segundos. O Chevrolet Tracker estreia uma nova geração do SUV aqui, ele deriva realmente do Onix, a plataforma variante do Onix, assim como o motor 1.2 é variante do 1.0 também, então é tudo de uma família, e assim como o Onix também, ele teve todo o desenvolvimento na China, o que deixou o carro mais barato realmente, o Tracker oferece bons itens de série por um preço bem atrativo realmente. E assim, a gente dirigindo o carro, a gente já notou, direção é leve, confortável realmente, a motorização 1.2 enche perto dos 2.000 giros, e vai bem ali até seus 4.000, é um motor de três cilindros, então não dá para exigir muito. Em duas pessoas, o carro vai muito bem, três, quatro pessoas já com porta-malas, no caso que a gente não usou, mas com quatro pessoas a gente já percebe que o carro já fica um pouquinho realmente mais amarrado, é um motor pequeno, então não tem como exigir muito nesse sentido, porém, a gente já percebeu aí que o carro tem uma desenvoltura muito boa para ser urbano realmente, para a gente usar realmente o carro na cidade. Um ponto curioso, na minha opinião, foi que a suspensão do carro, ela é macia, ele absorve bem os buracos, mas o carro em si aqui dentro faz um pouquinho de barulho, como algumas pessoas já reclamaram, inclusive do próprio Cruze também, faz um pouquinho de barulho aqui na parte interna. O Yudi quer saber se o porta-malas já abre ou não. Pois é, gente, o porta-malas aí ficou famoso no Tracker. Eu já expliquei no vídeo detalhes, acontece que naquele dia que a Chevrolet apresentou o carro, a pessoa que estava dentro do carro e saiu, deixou o carro no neutro e não no parque. Então, qualquer função do câmbio, sem ser o parque, o porta-malas fica bloqueado. Então, é por isso que o porta-malas aí não abriu naquela ocasião, mas já aproveitando, o porta-malas é bem espaçoso, ele não tem uma litragem muito grande, se a gente parar para pensar, mas o aproveitamento interno do porta-malas é realmente interessante, então dá para você levar bastante coisa dentro do porta-malas. O Castro BR fez um comentário engraçado, porém interessante. Ele falou assim, carrinho plástico chinês, e, pelo que eu pude perceber da nova Tracker, ela sim tem uma aparência muito próxima do novo ônibus, porém, o acabamento dela, o plástico que usam nela, parece ser bem superior. É impressão minha, ou realmente parece que, mesmo sendo um carro chinês, o acabamento dela está um pouco mais aprimorado? O acabamento melhorou, não, assim, de 0 a 10 comparado ao Onix. A gente põe um 5 ali. Por quê? Ele continua com plástico rígido aqui em cima, com uma aparência melhor, não que seja um plástico melhor, mas a aparência do plástico está melhor que a do Onix. O novo Onix lembra o plástico do Onix anterior. Esse daqui já deu uma melhorada. Eles colocaram esse couro aqui no meio do painel, como o Kicks usa, como o HR-V usa, então, isso melhora a aparência do carro em si. A porta aqui, na parte dianteira, tem esse acabamento, na porta traseira é plasticão, duro mesmo, então, realmente, as montadoras ainda esquecem da parte de trás. A parte da frente é bem envolvente, você vê aí certa economia em acabamentos, detalhe do painel aqui no volante, você tem detalhe na porta, detalhe no console, então, há uma harmonia na parte dianteira que na parte traseira fica esquecida. A não ser pelos bancos. Os bancos na parte traseira têm o mesmo design da parte dianteira, mas, bom, para por aí. O acabamento ainda do Tracker, perto de outros concorrentes, está na média, ele não é superior. Aliás, desculpa, Renegade e HR-V, ainda, na minha opinião, tem melhores acabamentos. Esse acabamento aqui, ele fica no nível de um Creta, de um Kicks, ele está nesse naipe. Ele não é pobre, mas também ele não é rico em acabamento, ele está na média. Certo. É aquele famoso ditado, ou você escolhe comporto, ou você escolhe bons itens de série. A Chevrolet, ela aplicou mais ou menos o que a Volkswagen fez. Eles colocaram tecnologia embarcada dentro do carro. Então, para deixar o carro com uma tecnologia legal, carregador por indução, partida no botão, sensor de chuva, aqui o painel já é colorido, já é melhor do que o do Onix, a central multimídia é maior, teto solar, iluminação em LED na parte frontal do carro, e tal. Para você colocar isso, você tem que tirar em alguns pontos para o carro não ficar caro. Então, a Chevrolet tirou um pouco de acabamento. Eu já vi gente comentando que o acabamento do Tracker anterior era melhor. Era. O acabamento do Tracker anterior parecia melhor do que esse, de fato. Só que a tecnologia embarcada que tem nesse carro é melhor do que aquele. Com certeza. Ele oferece bons itens de série, coisa que um Renegade, um HR-V, não tem. Exatamente. Principalmente os japoneses, os orientais, ou a gente pode incluir o Creta nessa categoria também. Os orientais devem em tecnologia embarcada. O que você tem que vem bem? A digital, ter câmera 360, coisa que esse carro não vem. Mas, por exemplo, aqui você tem sensor de ponto cego, você tem assistente de colisão, que alguns outros modelos japoneses não têm. Então, é um meio termo de tudo. Como a Chevrolet falou, não dá para agradar todo mundo. Quando eu fui buscar o carro, eu tive uma pequena palestra com o carro, com o pessoal da assessoria de imprensa da Chevrolet, que eu agradeço demais por ter esclarecido muitas coisas. Infelizmente, a gente não conseguiu ir na apresentação, efeito do coronavírus. Vocês estão vendo? Estou na Marginal Pinheiros, agora são domingo, quatro e meia da tarde, não tem ninguém na minha frente. Sim. Para vocês terem noção de como está a situação. Sim. E nós não vamos descer do carro só para esclarecer. Exatamente. Então, o que acontece? A Chevrolet, ela falou, vamos colocar o máximo que der de tudo um pouco, para não ficar, o carro é bom de acabamento, mas deve ter tecnologia, ou o carro é bom de tecnologia, deve ter acabamento. Eles tentaram fazer um pouco de tudo, mas devo perceber que faltou, eles priorizaram mais tecnologia do que acabamento. Que é o que ocorreu no Onix, nessa nova linha da Chevrolet e nos outros. Se a gente mirar em um SUV, não é um SUV compacto, o T-Cross é bem nessa linha. Muita tecnologia embarcada com pouco refinamento de acabamento. Sim. Bom, agora você assistiu o lançamento online. Diferente de vários outros canais, nós esperamos pelo lançamento para fazer o vídeo detalhado para vocês, com informações verídicas, sem achismos. Igual o Rê falou, ele teve basicamente uma aula lá com a assessoria de imprensa da Chevrolet e, inclusive, nós estamos com a Tracker Premier com o kit esportivo. Exatamente. O kit esportivo é um kit de R$3.500 que é acessório de concessionária. Eu quero deixar bem claro isso. Isso não é um opcional. Isso é um acessório de concessionária. Ou seja, os R$3.500 é um preço sugerido. Isso pode ser mais barato ou mais caro, dependendo da sua região. E esse kit integra um detalhe na parte dianteira, o estribo lateral, um difusor da parte traseira com dupla saída de escape. Esse é o kit. O rack de teto faz parte do kit Premier. Do kit Premier. Do kit Premier. A versão topo de linha já inclui esse rack prateado. Tá bom. O Matheus Galdino quer saber se você tem informações sobre a versão PCD. O Chevrolet chegou a comentar algo sobre isso? Sim, a GM já lançou de cara a versão PCD. A GM quer tentar ser líder do segmento. Ponto. Então, eles de cara já lançaram a versão PCD, que vem bem incrementada, por sinal. E com a direção vida e trava, ar-condicionado. O painel de instrumentos aqui não é colorido, é o mesmo do Onix, sem ser colorido. Volante não é de couro. Você tem o câmbio automático, que é uma versão PCD, obrigatoriamente tem que ter. E lógico que não tem nenhum item de tecnologia assim. Você não tem os faróis de LED. Inclui DRL, deixando bem claro isso. Mas não há o farol de LED, é uma roda menor, sem acabamento diamantado. Não há sensor de ponto cego, pisca no paralama, não é no retrovisor. A partida é normal no miolo, não é partida no botão. Mas ele vem com o essencial. Ar, direção, vida e trava, controle de tração e estabilidade, seis airbags, é item de série. Lembrando bem isso, o seis airbags é de série, no tracker. Roda de liga leve, e o pacote essencial que eu falei. Então, assim, tudo que é de tecnologia diferente que vocês estão vendo, parque assiste, essas coisas não fazem parte do tracker PCD. Então, o que é de mais interessante que inclui no tracker PCD? Seis airbags, controle de tração e estabilidade, rodas de liga leve, DRL. O Bruno Fernandes, ele falou que ele fez um teste drive na Premiere. Ele gostou do desempenho, mas ele ainda ficou com aquela impressão de que ela anda um pouco menos do que o T-Cross 1.4 Highlight. Sim. E ele critica que faltou retrovisor com rebatimento elétrico. Bom, como eu falei, algumas coisas foram tiradas para dar lugar a outras. A GM preferiu incluir um sensor de ponto cego, por exemplo, do que um retrovisor com rebatimento tomático. São prioridades. Sim. Então, é um ponto. Isso é custo. Então, eles resolveram investir em outros pontos. Com relação à performance do T-Cross 1.4, fato. Para mim, os melhores SUVs em termos de pegada esportiva são T-Cross 1.4, versão Highlight, e HR-V Touring com motor 1.5 Turbo. São os melhores. Ponto. Sim. Mais uma vez, a intenção da GM é ser o meio termo de tudo. Por isso que esse motor tem 133 cavalos contra 150 do T-Cross 1.4. Além de toda a dinâmica, o T-Cross é dinamicamente mais gostoso de dirigir, mais prazeroso, mais dinâmico. Porém, o Tracker Premier também inclui o torque vetorial. Ou seja, você tem uma dinâmica igual ao XDS da Volkswagen. Quando você está fazendo uma curva mais fechada, sem tirar o pé do freio, automaticamente a pinça do lado de dentro da curva aperta o freio pra te trazer o carro pra dentro da curva. E isso sim, um milímetro lá que ela encosta que é realmente pra te manter na linha da curva, na trajetória correta. Isso é o torque vetorial. Então você tem mais dinamismo com o carro. Mas se a gente pegar aqui e sair acelerando, lógico, o T-Cross é melhor nesse sentido. Então, o Tracker é um meio termo de tudo. Não é um SUV ruim de dirigir, muito pelo contrário. Ele é gostoso, dinâmico, silencioso. Está certo que o asfalto aqui está bem feito agora, então diminui ainda mais o ruído. Mas é um carro gostoso de condução realmente. Mas comparado ao T-Cross, obviamente, o T-Cross é um carro dinamicamente muito superior de condução. Mas existe a diferença de preços, né? Sim. inclusive na réplica da XGM, nas redes sociais, eles falam sobre isso. Exatamente. Porque um T-Cross Highline hoje custaria quanto? Hoje o T-Cross Highline já está batendo 130 mil reais. Enquanto essa versão custa 112, ou seja, você tem aí 15, 17 mil reais a menos, se eu não tiver certo. Eu fiz um ano, gente, não é exato. Mas eu acho que é isso, é cerca de 17 mil a menos. Prioridades, lógico, lá você vai ter painel TFT, eu tive o Info Display que aqui não tem, uma central multimídia, não vou dizer melhor, mas tem uma aparência melhor do que essa. Só que lá não vai ter algumas coisas, é de ponto cego, você não vai ter carregador por indução, enfim, cada uma colocou uma coisa. E aí você tem que priorizar se você quer preço, o que você quer que tenha no carro. Igual a GM oferece, ela está oferecendo um ano de internet? A GM oferece três meses ou três gigas. Ah, é verdade. O que chegar primeiro. Certo. Então, são prioridades. Sim. Mas se você quiser manter um plano dentro do carro para você ter Wi-Fi. Eu não lembro de cabeça, agora eu sei que o plano máximo que é de 20 gigas por mês custa 90 reais. Certo. O Heitor Casanova quer saber se o carro tem carregamento por indução só na Premier ou se alguma outra versão traz o carregador por indução. Desde a LTZ já inclui carregador por indução e partida no botão, por exemplo. Certo. E ele quer saber se existem aquelas versões tipo as versões do Onix. LT1, LT2? Não, não. Isso eu perguntei na Chevrolet, inclusive, no dia. Não há kit de opcionais para as versões. é realmente as versões Tracker, Tracker LT, LTZ e Premier. Não há Premier 1, Premier 2, Premier 3, não existe isso. Cor de opcional de parte interna. Do jeito que vocês estão vendo, a Premier, ela é vendida assim sempre. Então, não há versões de Premier 1, 2, 3 e 4 como a produção no Onix. Certo. O gato de óculos quer saber o seguinte, aliás, ele quer que você faça um comparativo entre a Tracker e o Cruze Premier. Pois é, então, é difícil a gente comparar a sedan com o SUV, né? É, é complicado. Mas assim, o Cruze é melhor do que o Tracker. Por que? O que acontece? Hoje, o Tracker, ele deixou de ser um SUV do Cruze, e sim um SUV do Onix. Então, o carro cresceu, mas ele foi rebaixado na escala da marca. Então, o que acontece? Se você quer um SUV na altura do Cruze, Equinox. O Tracker, ele é inferior nesse sentido. Então, se a gente parar para pensar, é isso que aconteceu. Bom, pessoal, então, só complementando aqui um pouco mais do que tem no carro, ele vem bem completo, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, retrovisor crepuscular, teto solar panorâmico, nessa versão topo de linha, também, ar-condicionado digital de uma zona, sensor de anteiro e traseiro com parque assist, câmera de ré também, a partir de por botão, vidros elétricos automáticos nas quatro portas. Então, o carro, assim, é muito, muito completo mesmo. Já tinha falado, os lamenta por si do carro, para mim, é bem interessante, porém, aqui dentro, em ruas mais esburacadas, você escuta um pouquinho de barulho. Enfim, vamos ver aí se mais pessoas vão andar no carro ou vocês mesmo, como clientes, possíveis clientes, vão ouvir isso e começar a reclamar também. Mas, no geral, é isso. E, como eu falei, a dinâmica do carro é muito legal. O carro anda bem, não é xoxo, mas também não é canhão. Vamos deixar claro isso. O carro tem uma boa dinâmica de condução, o volante vai ficando pesado em um peso certo, devido às velocidades gradativas também do carro. Então, no geral, o carro ficou bem gostoso. Bom, como se trata de um lançamento, o preço é bem interessante por enquanto, mas, na minha opinião, vai aumentar muito em breve. o Tracker começa em 82 mil reais na sua versão não-PCD. A versão PCD é mais ou menos 56 mil. A versão LT, né? A versão Tracker, que eles não chamam, mas se você olhar nos códigos do carro, seria uma versão LS. Ah, tá certo. É uma versão Tracker 1.0 manual, a partir de 82 mil, batendo 112 mil reais nesta versão aqui do modelo. Ele vem para concorrer com todos os demais SUVs compagos, Creta, Kicks, Renegade, Captur, Duster, enfim, toda essa galera, T-Cross. Então, é um carro que a Chevrolet fala que é para brigar pela liderança do mercado. Vamos ver aí a aceitação do mundo. Só para encerrar aqui, uma pergunta minha. Para você, pessoal, é uma boa relação custo-benefício? Sim. Para criar uma relação, assim como o Onix, é uma relação custo-benefício muito boa. Porém, se a pessoa é mais chata, ah, eu quero um acabamento melhor, já não vai comprar esse carro. Ah, eu quero um carro que anda mais, me sinto mais seguro num Volkswagen. Vai, vai comprar o Volkswagen. Mas, é assim, aqui você tem custo-benefício. Se uma pessoa está indecisa, ela não tem nenhuma relação mais cativante por uma marca ou outra. A gente sabe que quem gosta de carro japonês vai comprar carro japonês. Quem gosta de Volkswagen vai comprar Volkswagen. É natural. Eu estou criticando, falando que o cara é fanboy de Volkswagen ou fanboy de carro japonês. Não. Quem gosta de certas marcas vai comprar certas marcas e acabou. Tem gente que passa a vida comprando vários Corollas, várias estradas. Enfim, é o gosto da pessoa. Mas, se a pessoa está indecisa em comprar um SUV e não tem nenhuma paixão por nenhuma marca, o Tracker é realmente um custo-benefício muito interessante. Vale a pena conhecer o carro. Não é ruim. O carro é muito bom, muito bem construído. Os gaps de porta, tudo certinho. O carro é bem montado, bem acabado por dentro. Não é nenhum primor, como a gente falou. Mas, vem muito bem acabado. Vem aí com uma tela grande, um painel colorido, um ar digital. O carro é completo. Então, vale aí você analisar.